A gente tem essa influência da música do sul, do sul do Brasil, e além disso, a gente tem a nossa influência urbana, de música urbana, jazz, rock, justamente usar toda essa nossa experiência, juntar tudo isso e ver o que acontece. A gente tem que ver o que acontece.